Olha, hoje o nosso tema é obesidade. Uma pessoa obesa, ela tem mais riscos de desenvolver problemas como hipertensão, doenças no coração, diabetes tipo 2. De acordo com o IBGE, cerca de 41 milhões de brasileiros adultos estão obesos no nosso país. Mas pra gente entender melhor esse assunto, nós vamos receber aqui no nosso estúdio, olha, o endocrinologista, doutor Adesson Soares, É isso, doutor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Boa tarde, Nayara. Tudo ótimo. Bom, esse é um tema que interessa muita gente. A gente falou na sexta-feira passada sobre a dificuldade de ganhar peso, né? Mas a gente fala muito mais sobre a questão da dificuldade de perder peso. E a gente tem muitas histórias de pessoas que enfrentam essa dificuldade realmente. O que é a obesidade, doutor? A obesidade é uma doença crônica, né, Nayara? E que foi negligenciada durante muito tempo. A gente sabe que, você falou da história de ganho de peso e tudo, mas o problema mundial hoje é muito mais a perda de peso do que o ganho de peso. Porque a obesidade, além de ser uma doença, uma doença crônica, com morbe, mortalidade também aumentada, a gente, ela também é um fator de risco pra outras, como você estava falando. Doença do coração, hipertensão, diabetes, câncer também, né? A gente tem muitos tipos de câncer ligados totalmente à obesidade. Então, é extremamente importante e foi uma doença negligenciada durante muito tempo, como eu falei. Até 2010, era considerada fator de risco e não doença. Não chamava de doença obesidade? Não era doença. Era uma condição física, aí eu estou acima do peso, eu estou cheinho. E é por isso que gera tanto preconceito ainda, né? Porque ainda não é considerado por algumas pessoas como doença. E quanto que a gente deve diferenciar acima do peso com a obesidade? A gente tem um cálculo, né, Yara, que chama IMC, que a gente calcula o peso pela altura ao quadrado. É um cálculo simples, que a gente pode fazer facilmente em casa. E a gente tem alguns critérios de classificação, de sobrepeso, obesidade grau 1. A gente tem essa tabela, doutor, a gente pode até colocar ela no ar pra facilitar o nosso entendimento. Pode ser, produção? Olha só, dá uma olhadinha na tabela. É, exatamente. O IMC, ele é classificado abaixo do peso, quando ele é abaixo de 18,5. O peso normal entre 18,5 e 24,9. Sobrepeso de 25 a 29,9. E aí começa a classificação de obesidade. Obesidade grau 1, de 30 a 34,9. Obesidade grau 2, de 35 a 39,9. E acima de 40, a obesidade grau 3, ou obesidade mórbida, que a gente chama. Pra chegar no IMC, o que que faz? Você pega o peso da pessoa, não é isso? E divide pela altura ao quadrado. Eu pego a altura, por exemplo, a pessoa tem 1,5m. 1,5 vezes 2. Vai dar 3, né? Dá um, não. Dá outro número. Pra matemática, ele tá horrível. É, aí tem que ser com calculadora. Existem aplicativos também de celular que faz isso bem de forma simples. Aí você pega o peso com a altura ao quadrado e divide e vai dar esse índice aí. E esse índice, exatamente. E falando em obesidade, a gente tá nessa questão da campanha aí, pra vacinação. E obesidade é um dos fatores de risco, né? Isso. Na endocrinologia, a gente tem, a gente contempla duas comorbidades, né? Diabetes e obesidade grau, no caso da vacinação, obesidade grau 3. Isso tem gerado muita confusão entre os pacientes. Muito paciente acreditando que você ter obesidade grau 1, obesidade grau 2, ele teria, ele participaria da campanha de vacinação agora que foi aberta pra comorbidade. Mas não, apenas obesidade grau 3, ou seja, aquele paciente que tem MC acima de 40. E também aquele paciente diabético e não o pré-diabético, né? A gente tem que partir do princípio que as pessoas entendam, a gente quer que as pessoas entendam, que a gente quer que todo mundo seja vacinado. Mas o Ministério da Saúde criou alguns critérios e esses critérios, eles devem ser seguidos. O bom era que não tivesse esse critério, não era que fosse todo mundo, porque todo mundo precisa ser vacinado. E a questão da Covid, pessoas que têm fatores de risco às vezes passam, podem passar por essa doença e outros também que não têm fator, não têm uma regra. Mas é claro que quem tem fator de risco já está dizendo, é fator de risco, então é mais grave.